No palco o artista se transforma em outra pessoa. Embora ele diga que somente no palco consegue ser ele mesmo. Na verdade, estar no palco exige do artista que ele utilize todo o seu talento e energia e mostre ao público o que ele tem de melhor. O legal da arte é isso, você nunca está 100%. Você sempre tem que estar 100% disposto a aprender mais e aprender mais. O artista precisa estar feliz com a equipe que tem, a equipe precisa estar feliz com o artista que trabalha e com os seus próprios colegas. Então isso faz com que o trabalho realmente dê resultado. Você está sempre achando que você pode melhorar, você nunca chegou num ponto que você, né, que já está ótimo e você trabalha muito diariamente também a humildade, que é uma coisa importante, eu acho, principalmente também, eu acho que em todas as profissões, mas a coisa artística, às vezes você faz sucesso e a pessoa pira, aí já acha que está genial, já acha que está ótimo. E eu acho que essa coisa do balé, né, está o tempo todo falando, ó, você pode mais, você pode mais, você pode mais, você não chegou, você não chegou. Dependendo da cena, tem determinados tipos de cena que eu treino um mês antes, que eu treino quatro, cinco, seis vezes, dez vezes, para chegar na hora e fazer perfeito, para não ter nem essa de treinar. Entendeu? Para não queimar rolo. O Teatro Mágico vai completar seis anos agora. Nos três primeiros anos, eu cuidava de tudo sozinho, praticamente. Era eu quem ligava para os espaços, alugava o espaço, encerava com metade da banda num dia, com outra metade no outro, e no dia do show a gente se encontrava. Então, esse caminho eu percorri todinho. Hoje em dia eu cuido mais dos atores, da coisa do palco, da iluminação, dos músicos. Para mim, o bom é quando parece um CD tocando. E ao vivo é muito difícil fazer isso. Eu gosto muito dessa coisa de você mixar os instrumentos e dar movimentos a eles, dependendo da parte da música, trazer alguém mais para frente, mais para dentro da música, alterar as mixagens o tempo todo. Eu quero cantar o tempo todo, entendeu? Eu podia cantar todos os dias, eu acharia bom. Cantar em palco. Coisa que eu não gosto de cantar. Para ninguém, coisa intimista, ficar tocando violão, não, não é a minha, não. Eu gosto do palco, com o microfone, com as luzes e com o povo lá, entendeu? Do artista que está lá em cima no palco e acaba a apresentação, ele entra num disco voador e vai para o planeta dos artistas e é intocável. Você acaba saindo um pouco desse universo da... Nossa, pessoas me adoram. Ou se não, você desencana disso tudo, porque você sabe que é um trabalho como outro qualquer, que tem horário, responsabilidade, dedicação. Então é legal. O que a gente gosta, lógico, é esse reconhecimento, esse carinho de, meu, que bacana, vocês se tornaram referência para uma outra música, para um outro projeto. Isso, para nós, é fabuloso. Fui convidado para trabalhar com alguns artistas e deixei de trabalhar, porque o cara entrava no palco e não falava boa tarde, bom dia, boa noite para os músicos, sabe, o cara não falava, porque, sei lá, ele achava que era superior aos outros. Eu não vejo assim, não. Um espetáculo é um trabalho coletivo que exige convivência, companheirismo, respeito mútuo. Não importa a função de cada um. O espetáculo exige que mesmo a função mais obscura seja executada com dedicação e competência. A proximidade entre o palco e os bastidores faz com que cada um dependa do outro. E os dois sabem disso. Vamos para a Bahia se acabar na rua. É, carnaval. Tem que respeitar, né, de igual para igual as outras pessoas. Acho que isso é o mais importante. Então, o hold é tão importante quanto o iluminador, que é tão importante quanto o músico, que é tão importante quanto eu. Apesar daquele show que da Fernanda Abreu acontecer, só eu não posso faltar, porque o resto você pode até substituir. Fulano não pode estar doente. Aí você, desesperado, pede para alguém botar um sub e tal. Eu acho que as pessoas, a princípio, eu penso que elas são insubstituíveis. Eu acho que isso valoriza as pessoas. Eu acho que isso valoriza o trabalho. Muito obrigada, vocês são demais. A abertura do evento era um helicóptero vindo lá do fundo, filmando e entrando dentro do estádio. E a cortina do palco abrindo e o helicóptero ia até um close do artista. Quando a gente deu ok, vai, todo mundo rodando, a cortina enroscou e não abria. E o helicóptero vindo e a gente tentando abrir a cortina. E aquela confusão, e a equipe funcionando, e eu com o rádio conversando com todo mundo. Então, isso tudo faz parte do espetáculo também. Essencial para mim o palco. A lisura, a honestidade entre as pessoas. Não passo sem fruta. Preciso ter uma fruta. Todos os dias. Relógio, eu estou sempre de relógio. Não fico sem relógio. Música. Não consigo viver sem música. Morar no Rio de Janeiro. Eu não sei se bem me viu. Você que viu tudo fui eu. Eu não sei se bem me viu. Você que viu tudo fui eu. Uma característica que sempre foi nossa é essa coisa de deixar todo o nosso material acessível e livre para todo mundo. Desde o início, se você acessar o nosso site, você baixa todas as músicas de graça, vídeos, fotos, textos. A gente acredita no acesso livre à cultura, à música, à educação. E é assim que a gente caminha. A poesia prevalece. A poesia prevalece. Eu sou esse mesmo cara fora do palco, só que fora do palco eu sou um pouco menos pálido. O ninho, o ninho do Fernando Aritelli. Onde eu posso descansar, ficar tranquilo. Meu violãozinho também. Presente, presente, presente que eu vou ganhando. Tem uma versão minha, tanto quanto mais gorda aqui. Na luz forte do palco ou na atividade incessante dos bastidores, quem trabalha na arte do espetáculo tem o objetivo principal. O espetáculo bem feito, conforme foi imaginado, é o maior prêmio para quem o realizou. Artistas reconhecidos e técnicos anônimos definiram para si o espaço que combina melhor com seus talentos e com seu temperamento. E cada um pode dizer... Minha vida é a minha cara. Está tudo invertido, é. Eu estou respeitando mais a tua posição aí, está compreendendo, de entrevistador. É um certo formalismo que não tem, mas que é bom. Então, eu estou dizendo tudo o que eu ia dizer. Uma parceria Lune e CNN.